E aí, meninas e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeo e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved E no vídeo de hoje, galera, estamos com o nosso Godzilla, mano, o novo Godzilla que é Gojo, ó de asa, galera Muito louco esse Godzilla, galera E, olha, é, então vamos dar início nossa gameplay e vamos nessa Olha só esse bicho dele Oxi, que é o que, rapaz? Tá achando o que, tá achando o que, tá achando o que, tá achando o que, rapaz Ah, querendo brigar com a gente, galera Olha o Godzilla aqui E aí, Adion Olha lá, Adion, você quer Adion Olha, Adion, você quer Adion Adion, Adion Eita, velho Caraca, mano Eita Caraca, esse cobrilho, tá de bom Vem cá, Cê Mas, você me segue da porrada mesmo, toma Ah, moleque doido, toma aí, ó Deixa eu ver, ele é pesado pra caraca, velho Não mostro se ele consegue voar Não acredito que ele consegue voar. Olha, todo tronche, mas não consegue, galera. O moleque doido. Olha a coisa ali, galera. Vamos chegar de ponta. Toma. Uma arraigada aí. Agora fala que essa arraigada é uma arraigada. Moço. Não tá quietão, galera. Não quer brigar, não. Ei, rapaz. Pode brigar comigo, velho. Esse alossauro não quer atacar a gente, não, galera. Não sei o que acontece com ele. Olha isso. Oxi. Olha, esse alossauro não quer brigar, não. Não quer brigar. Ah, alossauro chato, velho. Vamos procurar uma briga aqui em cima. Olha tudo. Tem um inverno ali, ó. Inverno... Tem um inverno muito... Que se você está никогда desse inverno, galera. Olha esse aqui da filho preto, ó. Vai fora, rapaz. Ei, correu, foi. Inverno correu, galera. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele, galera. Hoje a gente está atrás da confusão meio. Vem cá, seu inverno que pode fugir ao vetroso Devagarzinho a gente chega lá E está na água, galera Tá precisando tirar isso Eita, velho! Toma, toma, toma Tá precisando o que? Eita, caraca, velho Parece que ele tinha caído Tá quase morrendo, galera Quase morrendo, quase morrendo Toma, ai, seu ferioso Ele tem um escorpião Que tenta caí Saiu pequenininho, nem vale a meu esforço A chuva caindo, velho Vai, vai, sobe, sobe, sobe Tem umas ondas de fogo ali, galera Não sei se foi ele Olha Chega Chega ali Cadê? Eita, sai a frente Eita, olha o dragão ali, galera Eita, olha o dragão ali, galera Eita, olha só, velho O dragão não tá girando ali que nem uma... Toma ai, é isso aí logo Faltando fogo logo Toma ai, ó, tá Toma fogo, né Toma fogo então Tá precisando o que, rapaz Toma Toma Caraca, velho Ta pega, velho Morreu, foi? Que morreu, filha Toma, toma Morreu também Toma Ahn, tu tá pensando o que, rapaz Aqui não narrega pra ninguém não Olha, tem um fogo muito cedo, galera Será que é possível chegar nele, galera? Não vou chegar nele, não vou chegar nele Caraca, esse tipo de zila aqui é muito forte, galera Quase Caraca, ele tá muito alto, velho Será que é possível até uma alta assim? Acho que... Esse tipo de zila não chega até uma alta assim mesmo, galera Se ele subir, velho Vai superar todas as minhas expectativas Porque... É, mas ele também não precisa pra alto Porque ele tá longe também, galera E esse daqui é meio que muito lento, né? Vai que dá, vai que dá Bora, Godzilla Bora, Godzilla Pelo que eu tô vendo, tá bem pertinho Bora chamar ele pra briga aqui Olha Eu vou dizer que ele ameaçou, galera Ameaçou aqui agora sem medo Ah, velho Ele tá longe pra caraca, velho Ih, ó Ele tá vindo, galera Ele é rapidão, velho Bateu duas asinhas Já tá perto de mim Eu tô batendo as três duas asinhas Aqui Não atirei por aqui Ah, galera Acho que ele vai desistir Ele tá muito longe Não chega Aqui Bora aqui Mesmo, no chão Mesmo Porque esse... Tô vendo que esses... Como é que fala? Ah, meu Deus do céu, velho Travei Porque esses gotizinhos lá não foram feitos pra voar, não Porque... O bichinho é lerdo, galera Olha isso Se fosse um inverno que ela tava no chão Não tinha subido, teria sido aqui É, galera Enquanto isso, vamos embora comerciais Se você não se inscreveu no canal ainda Se inscreva no canal aí Lembrando Também tem o link do meu amigo Rodrigo Racefiche Que também está aí na descrição Ele está quase batendo 20 mil inscritos E vamos todos ajudar ele Nessa jornada aí Que... Tá muito pertinho, mano Tá ali Já postamos aqui ali Fiquem ali, ó Deixa o like no canal aí E se você não deixou ainda aí Deixa o like aí, velho Muito importante o seu like A meta desse vídeo é de 70 likes E vemos aqui uma fala Que um jogão aqui Com o jeito Que ele está... Doidão mesmo Eita, velho Caraca, velho Eeeeee 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 Não é só que grita não, filho Tá achando o que? Toma aí, gritão Aí, ó Esse é o último ponto tirado Ai, 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 ai Caraca, essa música Ai, não sei lá Deixa eu ser mais rápido Deixa eu ser mais rápido Deixa eu ser mais rápido Vem ou não? Vem ou não? Vem ou não? Eeeeeee Eeee Não dei ninguém Caraca Vem, o juro dele tá rápido Caramba, velho Tem impressão, velho Tá correndo, gente Ih, que mano É correndo o que? Vai pegar fogo Ai, agora eu quero ver se não cai Joga o fogo Caiu, caiu, caiu E se a gente estava aqui, será que ela consegue voar com as asas filmadas? É, acho que ela não consegue voar com as asas filmadas agora. Vamos ver... O que é esse aqui? O que é esse aqui? Eita, velho! Ih, aquela se solta a pokébola. Olha lá, o que foi... Eita, vai dar ruim. Vai aparecer dragões aqui, filhos da mãe. Estou falando ali o que vem ali. Eita, velho! Caraca, velho! Que que é isso, maluco? Olha o outro ali, é o golem de pedra ali, galera. Quer fogo ou é fieta? Põe um fogo ali. Vai pegar fogo. Vai, solta fogo. Saiu. Não, só tem mais um agora. Eita, velho! Olha isso, velho! Quantas lanças que tem em mim, cara. Morreu também. Cadê o golem de pedra? Vou deixar aquele golem de pedra fugir. Cadê ele, galera? Essa pedra... É ele mesmo. Falei, velho! Eu não conheci pela pedra. Eita, caraca! Você gosta de fogo? Então toma mais aqui, ó. Vai, solta a barruca, solta não! Eita, velho! Tá sem estandil. Eita! Toma, viu? Eita! Tomei um tapão aqui agora, velho! Tá feiga, velho! Toma fogo aí na cabeça agora. Esse golem aqui agora, galera. Vou deixar vindo agora. Toma, seu feioso! Toma mais fogo aí também. Ih, acho que tá bem torcuado já, galera. Toma, toma! Caraca, velho! Que vida feia é essa? Olha só! E ele é muito resistente, velho! Oi, eu consegui passar por baixo na perna dele, velho! Caraca! Não pode deixar ele parar e pegar fogo, não. Toda hora. Apagou fogo, toma mais! Caraca! Eita! Eu julguei um mortal! Vocês viram? Eu julguei um mortal, galera! Toma! Quer fogo, é? Tem uma fogo? Toma! Apaga não! Apaga não! É só um negócio de fogo meio que um raio junto, galera! Será? Toma, toma, seu feioso! Toma! Tem mais fogo, velho! Eu não consigo passar por baixo na perna dele! Caraca! Esse peixe é um carão! Caraca! Esse peixe é muito difícil de matar! Eita, velho! Toma fogão! Toma fogão! Toma fogão! Toma fogão! Toma fogão! Toma fogão! Acho que ele tá básico aí, né, gente? Toma, toma! Toma, seu feioso! Caraca, galera! Centre! Toma fogão! Toma fogão! Com mock hoart, velho! Não vai trocar sem frangueira! Easy! Ó, guarda agora esse frangueira! É o que é que fosse por aqui! Você tinha um caixãoビro, né? Pois não, não vai. Enf eessedigia! Não vai. Não vai. Isto é de 80 minutos! Cold has issues. Olha só! Eu vou gogã... Termin ele. o caí caraca agora vou ficar embora porque esse gole de pedra é quase uma nunca possível da mãe se pedra só porque é porque ele nem tudo e aí eu deixo o vídeo de hoje galera só tem gostado do seu vídeo de 11 45 lembrando 5 e 45 tem vídeo no canal então dá uma passadinha que você que o youtube não te lembre até a próxima e nós valeu e fui o o o o o o o